E aí galera, tudo certo? Tudo bem? Estamos indo em Salvador, de Itapuã, a gente estava na Praia do Flamengo Estamos indo sentido a Praia do Forte, subindo o litoral norte aqui da Bahia E hoje a gente vai conhecer um restaurante que se chama Terroado Axé Como é que a gente vai encontrar por lá? Então pessoal, chegamos no Terroado Axé É um lugar aqui na Mata de São João, perto da Praia do Forte, na Bahia E a gente foi super bem recebidos pelo Ceará, que é o proprietário aqui do restaurante Já contou uma história pra gente, disse que vai de Sangalo bem pra cá Que o pessoal adora o lugar e realmente é muito bonito como vocês podem ver, né? O pessoal faz stand-up e fica o dia inteiro aqui curtindo o lugar A gente vai provar um prato com carne dessa vez E vem acompanhado de banhão de dois Além disso, tem uns drinks especiais aí da casa A gente está bem curioso e eu acho que vocês vão gostar A maniçoba, como é que ela é feita? A maniçoba é a folha ou do aipim ou da mandioca mesmo A gente pega as folhas, eu pego as folhas, lavo bem lavada Boto de molho mais ou menos umas 3 horas de relógio Eu deixo, não, de molho ou no cloro ou na queboa Depois eu boto pra escorrer, depois de escorrida aí eu boto pra cozinhar Aí eu boto o quê? No fogo de lenha que é muito fogo Aí eu cozinho 2, 3 dias 3 dias? É, 2, 3 dias, cozinhando e reconzinhando Tirando fogo e encendendo fogo Pra poder a folha amaciar Porque a folha é muito grossa Se não for 3 ou 4 dias de cozimento ela não amacia Ela não fica amaciada Deixa o fogo baixo? Não, fogo de lenha mesmo pegando fogo Fogo forte mesmo, é cozinhando É bastante fogo mesmo E aí se for numa pressão, numa panela de pressão Pode ser o quê? Um dia e meio? Aí porque a pressão é mais forçada, né? Mas aí eu gosto de cozinhar no fogo Porque vai cozinhando fogo branco E vai tirando todas as toxinas O oimpim não tem toxina Mas a mandioca tem Entendeu? Aí tem que cozinhar bastante Depois eu passo no processador Pra fazer aquele bagacinho E aí é que vem o apreparo O apreparo o quê? São as mesmas carnes da feijoada A diferença é que são cortadas menores Entendi Entendeu? Aí faz o refogado da carne toda Bem refogada Quando tá no ponto Mais do que pra menos A gente joga a folha do oimpim Que é pra cozinhar E ir pegando o gosto e o sabor Pra virar a feijoada das carnes Pra virar a feijoada da maniçoba Vamos provar a maniçoba? Vamos lá Bota um pouquinho da maniçoba Que tem uma pimentinha aqui Já tá vendo, né? Tá bom? Tá bom Com calma Vou botar a farinha por cima Cuidar com o vento É Eu achei bem interessante, Vi Lembra uma couve Um ensopado Assim Um caldo de couve Ela amarga um pouquinho Mas é bem desleve Assim, nada comprometedor Um gosto É um gosto Como se fosse um gosto de feijoada Mesmo assim Das carnes Que vão as mesmas carnes da feijoada A pimentinha ali A pimentinha ali tá boa Né? E é saudável É É a saladinha do almoço E agora vamos ver os drinks Eu vou lá com o Rafael O Rafael vai mostrar pra gente Como é que se prepara duas roscas São caipiroscas Eles chamam de roscas Aqui, dá uma abreviada Uma caipiroscas é de morango com gengibre E a outra é de lima com manjericão Então aqui você pode usar Uma faca maior Pra tirar as duas pontas No limão Eu uso o limão tai chi De preferência sempre com a casca mais grossa E você tira aqui, ó Corta o limão ao redor dele Pra tirar a casca Sempre cortando pela parte branca Que possa ficar o branco no limão A casquinha aqui ó E a saiteira A viela E corta as duas pontinhas Dessa parte Da casca Você tira a ponta branca inteira E a casca aqui Tá mais fácil de ser trabalhada Da casa do lado De preferência sem pico Sem ferir a parte dele Ó Ela parece uma grada E aqui agora Também com a pacatinha Fazer pequenas linhas Na casca De cima pra baixo Então aqui ó Você vai enrolar ele E prender com dois paletinhos de dente Dois pedaços de paletinhos de dente Dois pedaços de paletinhos de dente Dois pedaços de paletinhos de dente Tinha mesmo Travessa na casca aqui Pra fixar no copo Dá um corte Vai ficar mais ou menos assim Então o primeiro tá pronto Vamos fazer mais um Agora vamos fazer as roscas Rosca de lima com manjericão E morango com gengibre Lima com manjericão Eu gosto de usar uma lima inteira Porque nós precisamos de topos grandes Pra fazer a rosca Então uma lima inteira Que tá perfeito E cubinhos Manjericão Você pode usar De doze a quinze folhas de manjericão Uma colher e meia De sobremesa de açúcar No morango Na verdade Sempre melhor Macerar o gengibre primeiro Junto com o açúcar Você consegue ter maior aproveitamento Do gengibre Macera bem o gengibre Até ficar bem Então você pode Alicimar o morango Macerar junto A lima você pode macerar Já com manjericão junto Com açúcar Apenas pra tirar o caldo Da lima mesmo Não precisa Macerar muito Porque pode sair O ácido da casca Gelinho puro Vodka Uma dose e meia De vodka Ou uma medida e meia A medida da vodka Costuma fazer assim Conta de um até quinze Que dá exatamente Uma dose e meia Gente a gente está aqui com o Elton Que é o chefe do terroador Chefe Vem o Elton Você vai explicar pra gente Então o filé é um molho de vinho E acompanha o banho de dois Como é que você começa o preparo Você deixa salgando a carne Ou não? Não é tudo na hora Tá Primeiro vamos lá Eu começo com azeite de oliva Três colheres de sopa Três colheres de sopa De azeite de oliva Cinquenta gramas de cebola batida Três gramas Aí uma colher de chá De alho batido também O alho está numa pastinha também É uma pastinha Sem sal Sem sal Aí eu venho com o sal Uma colher e meia De sal também Pra botar no filé Esse teu sal é temperadinho É Temperinho Aí vamos lá Isso aqui é do filé ao vinho Vou pegar Licença Licença Coligados Passe tudo Mas não passe a dica Do nosso banho de dois Que é um prato autoral É cinco estrelas Fechado É segredo de estado Comente tudo Mas quando chegar no banho de dois Não precisa externar tudo Obrigado Aí vamos lá O filé São quinhentas gramas de filé Aí eu vou rechear todo o tempero Depois vem com quinhentas gramas de filé Vou rechear Deixar o ponto Rechear o seu falo vai ver ver É Com tudo Isso Ferver Pra finalizar Aí eu venho com o vinho Só no final É Só no final Isso Venho com o vinho Aí pra finalizar meu prato De filé ao vinho Eu boto uma colher de chá De alecrim É Pra dar um aroma Ok Aí o acompanhamento é o banho de dois 300 gramas de banho de dois Tá Que é o feijão verde Isso E 100 gramas de arroz Arroz branco Isso Arroz branco E o queijo E o queijo Queijo mino Com 100 gramas E ele vem só do ladinho Assim acompanhando É tudo junto Tudo junto Misturado É Um banho de dois mesmo Valendo Então tá O segredo aí não vai poder contar Mas a gente vai contar Ainda tem um segredinho Porque o meu caldo Do meu filé ao vinho É bem consistente É Vamos ver então Se vai ficar Isso tudo Vamos lá Assim E aí E aí E aí E aí Esse banho de dois com filé ao vinho Aqui tá mais do que aprovado Dá pra sentir bastante o gostinho do vinho no filé Filézinho ao ponto Bem gostoso Acho que combinou muito com o banho de dois Porque no final o banho de dois É aquele gostinho que o brasileiro tanto conhece Do feijão com arroz Um pouco mais do gostinho baiano Coentro A gente sente o coentro nele bastante A gente sentiu o queijo minas Foi legal a escolha do queijo minas Porque ele não roubou o sabor do prato O prato continuou com o sabor original Com o queijinho ali puxando Que a gente tanto gosta da comida E é isso aí Vindo pra cá Pra Praia do Forte Não esquece de procurar pelo terroir da xé Valeu gente